E um carro tomado de assalto foi localizado pela polícia hoje aqui em Londrina. O Honda Civic, tomado de assalto no bairro Cervejaria, foi recuperado pela GM em um estacionamento em frente ao hospital universitário. Provavelmente é aquela velha atividade deles de deixar o veículo para esfriar, né? Eles deixaram ali, provavelmente viriam pegar depois o carro, mas a equipe ali preferiu ir até o local ali e conferiu realmente que o mesmo veículo tinha sido roubado. O carro não sofreu nenhuma avaria, foi devolvido agora inteiro para a vítima? Perfeito estado o veículo, perfeito e devolvido aí para o cidadão, que graças a Deus aí tem o seu bem que com muito esforço foi conseguido aí de volta para ele, felizmente. Pode ter certeza que a vítima ficou muito contente com o trabalho da guarda municipal. Tinha falado a polícia e não foi a guarda municipal que recuperou esse carro.